Música Dois anos se passaram e eu aqui, como treinador de um grande clube nordestino, tenho uma baita consideração por esse time, pois meus avós torcem para ele, e também porque nasci aqui em Pernambuco. Quero levar a marca esporte para toda a América e o mundo junto com meu pai. E aí pessoal, vamos começar aqui uma nova Master, um novo ciclo aqui no meu canal, beleza? Com o Leão do Nordeste. Vamos lá pessoal, vamos aqui no nível juvenil, né? Que é o nível normal, 10. É isso cara. Pronto pessoal, vou vigorações prontas, e vamos assinando contratos, né? Taia Santander é nosso patrocinador, Toyota patrocinando a gente, Coca-Cola, é só patrocinador bom cara. Olha, comigo no comando do time, ai meu Deus do céu, é só, é só, é só, é só, é só, o contrato bom. Bora ver se, o cãozinho vai fazer desfeita, né? Esses jogadores que vai contratar, tem que prestar muito bem também nas contratações, e é isso. Bem pessoal, a gente assinou um contrato com a empresa Fly Emirates também, sabe pra quê? Pra construção do nosso estádio, é isso mesmo pessoal. Vamos abandonar a Ilha do Retiro, e vamos construir um outro estádio, eu sei que o, o suporte, o suporte é muito grande, né? Mas, vai continuar sendo nosso, né? A única coisa que vai mudar é que, a gente não vai usar mais a Ilha do Retiro, vamos construir um novo estádio, e seja o que Deus quiser, e que essa nova casa, dê certo pra nós. É pessoal, ta na hora de ir as compras, e eu achei um bom nome aqui, para a nossa lateral, hein? Vou parar, será que o Santos vai deixar velho? A gente conversar com ele, bora ver se o Santos aceitou. Agora vamos ver o que a gente dá pra ele, dois anos de contrato, deixa eu ver, vou pagar o preço dele normal, salário, o salário aí já é difícil, cara. Bora ver se ele aceita isso aqui, essa quantia velho. Bora ver se ele aceita isso aqui, essa quantia aqui. Vamos lá. Pessoal, eu achei outro jogador bom aqui também, aqui é o Thiago Maia do Flamengo, bora ver se o Flamengo Clube vai deixar conversar com ele. Liberou. Então vamos lá, é um ano de contrato mesmo, vamos pagar a multa dele, e de salário, vamos dar isso aqui, né? Bora ver se ele vai aceitar, bora esperar aqui, vamos passar a semana, bora ver se ele vai aceitar, né? É, pessoal, nenhum deles aceitou, né? Fazer o que, né? Agora, eu não mostrei ainda pra vocês, bora conhecer o elenco do esporte, né? Que vocês não viram ainda, e eu acredito que a maioria de vocês não conhecem, todo mundo de cor, né? O elenco do esporte aparece na tela pra vocês, Maílson como goleiro, Raul Prata, Everton, Vicente, Alexander, Diego Noronha, Jean Patrick, Willa Faria, Richelli, Evandro Costa, Ian, Luan Poli, eu vou usar o Luan Poli como goleiro, cara, isso aqui é um ótimo goleiro, velho, vou colocar no lugar do Maílson aqui já, temos o Luciano, o Lucas Muguin, Leandro Bassa, que eu também vou usar ele, porque ele é muito bom, o Elton, Luan, Ronaldo, também que é muito bom, Thalisson, Igor Maidana, que é bom zagueiro, Jonathan Gomes, que é bom meio campo, Hernani também, que é um bom atacante, Thiago Neves, outro bom atacante, meio campo, quero dizer, mas também jogou como atacante, então temos algumas peças boas, né? Só falta encaixá-las, né? Eu também preciso de um bom zagueiro, né? Porque de zagueiro ele tá meio fraco, vamos lá, né? Pessoal, eu vou atrás de Victor Cuesta, ele que pareceu um bom zagueiro, né? Zagueiro do Internacional, agora vocês vão aceitar, liberar a conversa, e não aceitaram, né? Ai, que droga, vou atrás do Edenilson então, o Edenilson que é um bom meio campo, vamos lá, aceitaram, vamos lá, um ano de contrato, salário eu vou dar mais, né? Acho que agora eles aceitam, né? Eu acho, eu acho, vou pagar o valor mesmo, vou dar alguns trocados a mais, e é isso, agora bora aguardar, velho, e para a zaga, vamos de Márcio Azevedo, cara, vamos lá, vamos lá, Atlético, vamos lá, Atlético, vamos lá, cara, salário eu vou pagar mais, né, bem mais, deixa eu dar isso aqui, caraca, ele é bem caro, velho, mas eu acredito que ele venha, mano, vamos passar a semana aqui, e bora ver, o Edenilson veio pessoal, mas o Márcio Azevedo não deu certo, ai, pessoal, eu estou com medo de gastar dinheiro, porque depois, vai dinheiro para a construção do estádio, né, porque não é só a, a empresa Master, que é a Fly Emirates, que vai, que vai pagar tudo, né, velho, aí complica, ai, antes disso pessoal, deixa eu mostrar para vocês, a cláusula contratual da Fly Emirates, aparecendo na tela aí para vocês, cláusula contratual, olha, ela vai só bancar as coisas do estádio, estampar a camisa não vai, só vai estar nos name rights do estádio mesmo, que vai ser chamado de Fly Emirates Stadium, ou estádio Fly Emirates, como vocês preferirem falar, e é isso, cara, patrocínio bom, como vocês podem ver, espero que ajude muito, né, e o nosso suporte vai crescer, e é isso, cara, bora conquistar títulos aí, com esse suporte aí, dá para conquistar muitos títulos, velho, a gente já é o maior clube de Pernambuco, né, vamos crescer a Marquesport em todo o Brasil, cara, vamos fazer contratações boas, velho, bora fazer um bom futebol, eu acredito nisso, acredito no, no talento do, meu filho Calãozinho, eu acredito que o time vai para frente com ele, cara, e com esses patrocínios aí, lembrando que o estádio ainda está em fase de construção, a gente só vai poder estrear, na primeira rodada do Brasileirão, né, a gente está em pré-temporada, e vamos aproveitar para trás o jogador, né, mano, vamos lá, aqui, mano, olha aqui, o Pedrinho está no Monterrey, bora tentar buscar ele, né, não sei como o Pedrinho foi parar lá, mas tudo bem, vamos tentar contratar o Pedrinho aqui, velho, vamos dar aqui um salário de, volta de, 960 mil, é, e é isso, cara, vou pagar aqui um pouco a mais, e se bora, bora ver se eles vão aceitar, tem a contratação desse zagueiro aqui do Júnior de Barranquilha, a Rieta, hein, é um bom zagueiro, já vi o futebol dele, e é isso, cara, bora ver se o Júnior vai liberar, a gente conversar, liberou, bora lá, a Rieta, a situação é a seguinte, meu filho, 1 milhão, 210, tu vem, tu vem, eu te pergunto, cara, tu vem, aí pessoal, Pedrinho e a Rieta, contratados, hein, mano, falta poucos dias, né, para a estreia do Brasileirão, o estádio já deve estar em, fase final, né, é, tá quase pronto, né, eu acho, eu espero, né, e vamos ver aqui os calendários, é, mano, falta essa semana e mais a outra, para a gente estrear no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, hein, mano, vai ser uma parada duríssima, né, o jogo, esse primeiro jogo vai ser aonde, velho, calma, vai ser aonde, cacetada, não tem como ver, velho, meu pai do céu, eu desaprendi a jogar pés, ô, vai, ah, ô, ô, cara burro, Alzheimer é hoje um problema, vamos organizar a equipe aqui, Luan Poli vai no gol, Raul Prata, deixa eu ver aqui o Elia Farias, por enquanto vai aqui, deixa eu mudar essa formação primeiro, né, cara, estádio terminado, obra terminada, esporte está de casa nova, mas a gente, a gente só vai poder ver a casa nova, no próximo episódio de Master Liga com esporte, beleza, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, esse foi um episódio só de contratações mesmo, né, deixa eu mostrar para vocês aqui a nova formação, vai ser um 4-4-2 básico, né, tá aí, a escalação é para vocês na tela, deixa eu mostrar aqui mais certinho, aqui, ó, Luan Poli no gol, Raul Pata, Raul Pata, olha, Raul Prata, né, o experiente zagueiro, a Rieta, Vicente, Sander, Diego Noronha, Thiago Neves, Edenilson, Richelli, Leandro Barsi e Pedrinha, essa foi a equipe mais forte que eu achei aqui, pessoal, vai ser uma grande equipe, beleza, talvez eu coloque o Hernani, né, no segundo tempo, para ele dar mais experiência, né, para o ataque, é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado aí, nova tática aí do esporte, nova constatações, e é assim que a gente encerra o nosso primeiro episódio, tentando reerguer o esporte na elite de futebol brasileiro e nas Américas, valeu, falou e fui!